Esse é o comunicado oficial dos Assuntos Governamentais Globais do X. Bora lá, já está traduzido para vocês, vamos ler. Noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal, não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil, em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil com efeito imediato. O Serviço X continua disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes? Coloca a foto da decisão para a gente, Bruno, por favor. Tem, acho que, duas fotos. Tá aí. Essa é a decisão do Alexandre de Moraes. Ele é o relator da decisão. E, enfim, eles colocaram, eles expuseram isso no Twitter, porque estava correndo em segredo. Até tem algumas tarjas pretas ali, ocultando alguns dados. A gente tem a obrigação de mostrar. Eu imagino que o show da manhã vai tratar disso com mais intensidade e propriedade amanhã. Até porque ainda tem muita coisa para se desenrolar amanhã, muitos comentários para serem feitos até amanhã. Muita coisa muda em 24 horas. Então, amanhã, vocês, inclusive, fiquem ligados no show da manhã. Começa às 10. E, com certeza, o Marco Antônio e toda a equipe vai destrinchar esse assunto da melhor forma possível. Mas a gente já vai fazer a nossa contribuição aqui. Bizarro. Bizarro. Porque, como o próprio X falou na nota, a galera aqui do Brasil não necessariamente tem nada a ver com esse tipo de bloqueio. O que o Alexandre de Moraes fez foi ameaça. É coerção. É ameaça. É ditadura. É censura. Se você não derrubar os perfis que eu quero com base em lei nenhuma, eu vou prender você. Foi isso que ele disse. Basicamente, é aquela famosa frase daquele... Esqueci o nome do cara. Eu acho que ele era braço direito do Mussolini, se eu não me engano. Me aponte o homem e eu apontarei o crime. Basicamente, é isso. Porque, antigamente... Antigamente, não. Há um tempo atrás, quando teve o Twitter Files, aquele grande vazamento do Twitter, e muitas decisões foram vazadas, a gente viu que a remoção de diversos perfis ou de diversos posts não era acompanhada de nenhuma lei. Era uma decisão que estava ali porque sim. A decisão do inquérito estava naquele inquérito porque o Alexandre de Moraes quer que esteja. Ele quer que seja feito daquele jeito. E não necessariamente há lei nenhuma para fundamentar a decisão dele. A mesma coisa acontece agora. Não há lei nenhuma que justifique o ministro do Supremo Tribunal Federal mandar que uma empresa internacional derrube perfis de pessoas que sequer residem no país só porque ele quer. Como é o caso do Constantino, do Paulo Figueiredo e do Alonso Santos. Eles sequer residem no país. Mas ele quer mandar. Sob ameaça de prisão. Do rapaz que é só o diretor do X aqui no Brasil. Mais de 40 famílias perderam o emprego por causa do fechamento do escritório aqui no Brasil. 40 famílias. Porque o Alexandre de Moraes tem birrinha com um blogueiro gringo. É isso. É por isso. Tem mais coisa. Coloca na tela pra gente, Bruno. Vamos lá. Esse aqui foi o tweet do Elon Musk. Aquele foi o tweet do X, né? Agora, do Elon Musk. O dono do X. A decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil. Mas, se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta e ilegal e a entrega de informações privadas do Alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhatos. Então, o Elon Musk fez o que era certo. Ele garantiu a segurança dos funcionários dele. Porque, querendo ou não, são funcionários dele. Apesar de ele provavelmente nunca ter nem visto essas pessoas que trabalham aqui no Brasil. Não saber nem o nome dos caras, provavelmente. São funcionários dele. E ele, como patrão, tem que prezar pela segurança desses funcionários. Ele fez o que era certo. Eu vi gente falando que o Elon Musk arregou. O Elon Musk não arregou em nada. A gente está falando de pessoas de verdade. Ninguém que está falando que ele arregou vai levar a comida para o coitado do presidente do X aqui no Brasil quando ele fosse preso. Ninguém ia levar uma armitinha para o cara. Ninguém ia levar nem um cigarro para ele. Tá? Então, ele fez o que era certo para proteger as famílias das pessoas da sede aqui no Brasil. Agora, vamos lá. Tem mais coisa. Coloca para a gente. Ele não podia deixar de postar isso aqui. É muito bom. A semelhança é incrível. Alexandre de Voldemort. E agora a gente volta para ver essa briga, né? Porque conhecendo o Alexandre de Moraes como a gente conhece, é capaz de ele querer ir atrás dessa equipe daqui do Brasil, mesmo depois de o escritório ter sido desativado. Mesmo depois de eles terem encerrado as atividades. Então, tem aí um risquinho. Eu quero passar o comentário para o Pedro. Antes de falar, a gente tem mais alguns prints para trazer para vocês. Mas antes, eu já quero passar o comentário para o Pedro. Amigo, eu quero ouvir a tua opinião porque é bizarro. É tudo errado. Está literalmente tudo errado. Não está na alçada do cara decidir isso. Nem tomar esse tipo de decisão. Muito menos se não tiver nenhuma lei para embasar. Enfim, quero ouvir de você. Bom, vamos lá, gente. Por onde é que a gente começa? Eu vou tentar começar sempre analisando pelo ponto de vista que eu acho que poucas pessoas acabam analisando. Sobretudo, vocês vejam só como a instabilidade política ela gera basicamente todos os problemas que nós temos aqui no Brasil. Nós observamos um caso onde uma briga, uma instabilidade dentro do poder judiciário acabou levando o fechamento de uma empresa aqui no Brasil. uma empresa sobretudo de comunicação. Comunicação essa que é o pilar mais do que fundamental da própria democracia. Mas vamos pensar da seguinte forma. Vocês imaginem só como o Brasil hoje não deve ser visto no cenário internacional quando vê um caos generalizado ali, tanto na sua parte política, tanto na relação entre os próprios três poderes e sobretudo na relação do judiciário desse país com uma empresa. Esse tipo de situação, gente, poderia ser resolvida da melhor maneira possível. E é o certo no final das contas. Porque o que muita gente reclama de decisões desse tipo, dessas censuras que acabam acontecendo por parte das redes sociais, é justamente o sujeito não sabe do que está sendo acusado. O sujeito não sabe o que ele fez de errado. O sujeito não sabe qual é a regra que ele quebrou. Então, é muito triste a gente observar essa ação vinda do poder judiciário, porque ele era justamente o poder que deveria nivelar e deveria educar as plataformas, educar no sentido de educação mesmo. Educar no sentido, ó, isso aqui não é certo, porque isso se enquadra nessa, 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 nessa e nessa lei. O cidadão deveria se portar de acordo com base, de acordo com essa, essa e essa e essa lei. Ou seja, seria a função mais primordial do judiciário deixar todas as suas decisões, por mais absurdas que elas possam ser, ou parecer, muito bem paramentadas, muito bem, enfim, calcadas na própria Constituição do Brasil. Calcadas ali na lei que existe de fato. Agora, quando você coloca uma decisão que não vem junto com essa, com essa carga legal, quando você não coloca uma, quando você não toma uma decisão que vem justamente com todo esse peso, a sensação que fica, não só pra quem tá observando de fora, mas pro resto do mundo, é que o Brasil é uma bagunça. O Brasil é uma terra sem lei. A sensação que fica é que o Brasil tem um judiciário que não funciona. Que o Brasil tem um povo que não funciona, no final das contas. Porque tudo isso que a gente vê, toda essa instabilidade que a gente vê entre todos os poderes, ela gera, no final das contas, todas as mazelas que hoje nós vemos no Brasil. Vocês imaginem só se o resto dos poderes, em maior ou menor grau, tivesse esse mesmo tipo de atitude em relação à segurança pública, por exemplo. Vocês imaginem só como a vida do brasileiro ficaria pior. Por isso que nós vemos essa loucura que existe no Brasil de bandidolatria, do sujeito ser preso milhões de vezes, ser solto milhões de vezes, do sujeito pagar uma carga tributária gigantesca, não ver retorno. é porque hoje as instituições, elas estão ocupadas por pessoas que não têm o gabarito e nem, muitas vezes, a formação moral para estar dentro dessas instituições. E isso, todo esse contexto do Supremo, com o X, enfim, e de todos os três poderes em Brasília, no final das contas, é só um reflexo de como essas instituições estão tomadas, de como essas instituições hoje, elas não estão sendo usadas para aquilo que elas foram projetadas para ser usadas. Então, toda essa insegurança jurídica que nós temos, todos os problemas políticos que nós temos, eles vêm justamente daquela velha, enfim, daquele quadro está virando quase um chavão aquilo que eu falo. Vêm justamente porque nós temos, não temos pessoas que estão preparadas para assumir esses cargos. Então, você vê uma briga do judiciário com uma rede social é um sintoma e não um problema em si. Ele é um sintoma de tudo aquilo que está errado hoje no Brasil. Então, para finalizar o meu comentário, vocês querem resolver esse tipo de problema? Não vai ser através de uma solução simples e mágica. O sujeito não vai estalar os dedos e amanhã tudo isso vai sumir. É uma coisa que ela demanda tempo e, sobretudo, é uma coisa que ela demanda uma reforma cultural. Quando eu digo uma reforma cultural, é justamente você chegar para essa pessoa que, às vezes, um terceiro que não acompanha a política e explicar de fato o que está acontecendo. Porque, vocês pensam só que essas instituições têm ainda a fama de serem respeitáveis, etc., porque as instituições por si deveriam ter essa fama. Mas, hoje, elas estão ocupadas por pessoas que fazem mau uso dessa fama. Então, é a mesma coisa que você chegar e dizer assim, ah, o meu professor está mentindo. Gente, isso é completamente contraditório, porque não deveria ser desse jeito. O professor deveria ser o cara mais confiável da face da terra. Quando você simplesmente faz uma acusação vazia dessa, sem apresentar as provas, você acaba fazendo com que a pessoa confie ainda mais no professor mentiroso. Entendem? Então, a análise que eu gostaria de fazer aqui hoje, enfim, para até balizar alguma discussão que você possa ter, é justamente essa. Mostre qual é o foco do problema. Isso daqui que nós estamos vendo, toda essa discussão entre o Poder Judiciário e as redes sociais, ela não é o problema em si, ela é um sintoma de uma coisa muito mais séria que acontece no Brasil. E o que é essa coisa? A tomada das instituições por pessoas que hoje estão despreparadas. Basicamente isso.